O pianista e maestro João Carlos Martins vem reaprendendo a tocar piano. Ele voltou a encostar os 10 dedos no piano com luvas biônicas, 21 anos após uma série de problemas e acidentes. Um vídeo do pianista emocionado foi visto por milhões de pessoas no mundo inteiro. Então foi a música, a primeira música que eu toquei e eu me lembro que eu chorei muito na hora que eu toquei, porque fazia 21 anos que eu não encostava os 10 dedos no teclado. Agora nós vamos ver o Solfejo, da página 4. João foi um pianista prodígio já na infância. Meu pai gostaria de ser pianista, mas três dias antes da primeira aula ele teve um acidente e teve uma parte da mão decepada. Então ele não pôde nunca ser pianista na vida. Quando eu tinha 8 anos ele comprou um piano e 6 meses depois eu ganhei um concurso nacional de piano tocando obras de Johann Sebastian Bach. Então parecia que eu levava jeito. Aos 13 iniciei a carreira nacional e aos 18 a carreira internacional. Parecia a vida dos sonhos. Na adolescência, o primeiro desafio. Começou a sofrer de distonia focal, que afeta músculos e causa flexões involuntárias. Eu já sofri um pouco de distonia. Era a vida dos sonhos, mas eu dormia quatro horas antes de cada concerto e depois eu dava o concerto em plena forma, porque a distonia vai aparecendo durante o dia. Então sempre eu entrava num palco como se fosse sete horas da manhã. Mas aí eu tive, aos 26 anos, começa a minha tragédia das 24 operações. Eu já tinha tocado com as principais orquestras do mundo, tocando em todos os continentes, levando o nome do Brasil. Mas aí eu tive um acidente jogando futebol. Ele jogava futebol no Central Park quando rompeu o nervo ulnar. O nervo controla sensibilidade e movimento de parte da mão e do antebraço. Um mês depois, eu já estava com atrofia no quinto, quarto e terceiro dedo. Fui operado no New York University Hospital, em Nova York, e consegui uma solução paliativa. E com dedeiras de aço eu toquei por mais dois anos. E alguns concertos eu acabava e tinha, inclusive, sangue nas teclas. Porque esse esforço era grande. Aos 30 anos, sentindo que não podia mais tocar da mesma forma, abandonou a música e a carreira. Dei um recital no Lincoln Center em Nova York e a crítica não foi boa. E eu falei pro meu empresário, ele tem razão. Eu chegava a fazer 21 notas por segundo. Mas eu falei, eu perdi o perfeccionismo. Aí eu abandonei o piano e nem podia ouvir falar de música. Fui empresário de boxe. E aí, quando eu vi que o lutador que eu peguei recuperou o título mundial para o Brasil, eu falei, se ele recuperou o título mundial para o Brasil, eu também posso voltar a tocar piano. E voltei no Carnegie Hall de Nova York. E quando acabou o concerto, voltei oito vezes. Eu chorava muito de emoção, entende? Alguns anos depois, foi diagnosticado com lesão por esforço repetitivo. Mas fora distonia, por praticar cerca de 10, 12 horas por dia, eu fiquei com lerna. Aí tive que interromper a segunda vez. Com fisioterapia e cirurgias, consegui voltar novamente. Acabei a gravação da obra de Bach. E finalmente, apareci a vida dos sonhos. Mas ele foi agredido durante um assalto na Bulgária e sofreu uma lesão cerebral. Teve de passar por oito meses de tratamento para se recuperar. Depois de uma série de problemas e acidentes que afetaram sua habilidade de tocar, fez o último concerto com os 10 dedos em Londres, em 1998. Muito bem. Mas depois desse concerto, dois dias depois, eu já fiz 24 operações, me cortaram os nervos já da mão direita. E eu perdi a mão direita. A mão direita, eu só podia usar o indicador e o polegar. E com a mão esquerda, eu fiz ainda uma carreira. Toquei na França, na China, em vários lugares. Mas sua carreira com a mão esquerda também foi interrompida pela distonia e por um tumor. Foi no ano de 2002. E o meu último concerto foi beijinho. Mas ela estava tocando só com a mão esquerda. Mas lá com dores incríveis. E aí eu fui para Nova York e os médicos falaram que a distonia era tão severa que eles tinham uma péssima notícia para mim, que infelizmente eles não poderiam... que eu nunca mais poderia tocar piano profissionalmente, nem com a mão esquerda sequer. Então, parecia que o mundo tinha caído para mim durante 24 horas. Naquele dia, eu me lembro que eu andei uns 10 quilômetros pensando o que eu vou fazer depois dos 63 anos de idade. E aí, foi naquela noite, eu dormi e tive um sonho com um grande maestro que falou, vai reger. E aí, no dia seguinte, quando cheguei no Brasil, dois dias depois, no dia seguinte da chegada, eu fui para a porta de uma faculdade lá no departamento de inscrição e falei, olha, meu nome é tal, preenchei a ficha. E falei, olha, eu queria ver se já começa o curso de regência o mais breve possível. Ela falou, a primeira aula vai ser já amanhã às três horas da tarde. Eu falei, muito bem, ótimo. João Carlos Martins fundou a Bachiana Orquestra e regeu centenas de concertos. Até que um dia, em 2019, o designer industrial Ubiratã Bizarro Costa conheceu a história do pianista e maestro. Até que um belo dia eu vi que ele estava se despedindo das mãos, né? Ia fazer uma operação. Aí eu falei, pô, há tantos anos que eu faço produto maluco, né? Será que é tão difícil fazer alguma coisa que possa ajudar? Eu achei incrível, né? Não é possível, né? Uma coisinha, um adaptador. E aquilo ficou na minha cabeça. Daí, no dia seguinte, eu comecei a fazer. Eu comecei a gravar os vídeos dele tocando. Então eu ficava tirando as imagens, né? E ficava tirando as medidas pela mão dele. Porque eu imaginava que eu não abrisse mais a mão. Aí eu fiz um primeiro protótipo, né? Que era uma coisa, era um extensor, um negócio meio maluco. E aí eu fui tentar entregar, mas eu não tinha contato. Mandei e-mail, mandei um monte de coisa. E ninguém nunca me respondeu. E ficou. Aí eu botei na minha estante aqui e ficou. Ficou, sei lá, umas duas semanas. Aí até que um dia eu vejo que ele ia vir tocar aqui na minha cidade. Eu tô em Sumaré, né? No interior de São Paulo, né? E ele falou que ele viria tocar aqui no aniversário da cidade. Ficou, minha chance, né? Eu vou lá. Vou tentar, né? Há um ano e dois meses atrás, há 14 meses atrás, eu ia fazer o encerramento do Festival de Campos do Jordão. Mas um dia antes eu tive um concerto numa pequena cidade chamado Sumaré. E um designer de produtos, ele não é nem fisioterapeuta, nem médico, ele me trouxe umas luvas que ele achou que poderia me ajudar. Então eu pensei, não, fazer uma coisinha simples só pra ele tocar lá ali no final de semana, na casa dele, né? Não era pra ele sair tocando. E eu nem imaginei que fosse dar pra fazer tudo isso. E ele, nossa, pegou aquilo e destrinchou a luva. Ele fez o diabo. Ele não tirou mais, né? A luva do Maestro é essa daqui. Isso daqui foi um dos primeiros protótipos que funcionaram, que ele usou. Então como é que é? Essas hastes aqui, ó, elas funcionam, como eu falei, no esquema da suspensão ou de... Ele tem um metal que tem memória. Então é tipo como se fosse uma mola. Então eu, quando ele aperta, ela puxa pra cima, tá vendo? É simples, é bem básico, né? Eu, quando estou sem as luvas, hoje eu me sinto inseguro até pra andar na rua. Porque passou a fazer parte do meu físico. Então eu sempre digo que as pessoas têm que cuidar do físico e, ao mesmo tempo, as luvas me ajudaram a cuidar da alma. Na minha carreira, teve vales profundos e altas montanhas. Então, eu sempre digo, quando você tem um vale profundo, você precisa ter determinação e não saltar para um abismo. E quando você pode ver uma perspectiva numa adversidade, você, em vez de saltar para um albismo, você constrói uma plataforma e voa mais alto. Quantas manhãs eu acordo, falo, sei lá se vai ser possível, sei lá, mas cinco minutos... Eu acordo como um velhinho de 230 anos. E cinco minutos depois, eu sou um garoto de 12 anos. E assim eu levo a vida sempre acreditando na esperança que você pode alcançar o seu objetivo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.